Fala galera, estou fazendo esse vídeo porque eu tenho observado uma hipocrisia muito grande pela internet junto a uma manada de gordas para ficar gemendo por aí Ui, ui, temos que falar sobre a aceitação das mulheres gordas Aceitem-nos, aceitem-nos Olha só, vou falar uma coisa para vocês Quando ela fala dessa aceitação, ela está falando da aceitação do saradão milionário Está falando da aceitação do cara de aparência e destaque Live de Neymar, Betinho Saad, David Beckham, Gustavo Lima, o Datena Enfim, só cara dentro dos padrões que elas querem ser aceitas O seu Zé de 1,60m e pau pequeno que frita pastel na esquina, ela não quer Porque o seu Zé aceita elas O seu Zé aceitaria levar elas para o altar, casar com a gordinha Mas elas não querem, querem a aceitação de gente dentro dos padrões Então olha só, gordarada, antes de você exigir que alguém te aceite Com esses dois braços igual uma mortadela Com essas duas canelas igual o bocó top pendurado no açougue Com essa banha escorrendo Com essa virilha cheia de assadura Aceita também o seu Zé de 1,60m que frita pastel na esquina ali, tá bom? Não existe só saradão não Valeu gente, um forte abraço a todos aí